Boa tarde, pessoas! Mais um vídeo aqui no canal Ratera da Vida, eu sou o Yokai. O vídeo de hoje é um FD sobre o episódio 22 de Blade, ou seja, falta só mais dois episódios, está acabando. Finalmente, que bom e que ruim, mas principalmente que bom, na verdade. Ele adaptou, finalizou esse duplo tanco da JBC, que completa a saga lá do... Enfim, do Kashin Koji morrendo, né? Depois do Kashin Koji morrendo, já mostra o planejamento ali do... E também esse tanco aqui, duplo tanco da JBC, 14, vocês podem ver, dupla capa. Foi adaptado praticamente inteiro, ou seja, foi três tancos fácil nesse episódio. Então, continuando. O Kashin Koji faleceu. Aí, dando prosseguimento, a caçada dos membros remanescentes da Heitor Ryu, eles estavam alcançando de fato os membros remanescentes, né? Principalmente os membros que estavam fugindo com a Baiyama. E nesse episódio eles já vão direto pro alcance, né? Tem umas pequenas cenas ali deles conversando sobre o que aconteceu com a Ryu, né? Que ela sobreviveu e ela foi levada pelo Mitaki pro interior, fugindo da caçada. Só que daí fica um tanto quanto confuso ali, porque o Gitch e o Heitor Ryu continuam junto com o Mitaki, né? Avançando em direção ao Rabaki, à frente de enfrentamento do... do Abayama e dos Heitor Ryu remanescentes. E chegando até o porto, como vocês viram no episódio. As pesadelhas de fato alcançam, principalmente o grupo de novatos da Heitor Ryu, os samurais recrutados. São muitos e tem uma diferença enorme no Abayama. O Abayama foi destruído como personagem. É um daqueles personagens... também é o Rabaki em geral, mas tinha uma saga do Rabaki. O Abayama, ele nem teve a saga dele. O Abayama, ele foi literalmente mastigado e guspido. É um personagem muito interessante que o anime destruiu. Junto com o Mestre Soori, junto com alguns outros personagens, o Abayama já era. O que acontece ali no mangá, né? Eu já vou falar nos dois, né? O Abayama, ele tem um grande conflito, que ele encontra os três Rockdans ali. E os três Rockdans chegam e falam, ó, vamos fazer do jeito Heitor Ryu. Um homem por pessoa, pode vir um por um aí e vamos matar todo mundo, né? Vocês não vão dar conta. Daí o Abayama chega e fala, ó, vocês não dão conta mesmo? Eu vou dar conta dos três e eu vou lutar com os três e vocês ficam pra trás. Eu não quero que vocês morram. Ele dá um de pai. Vocês não vão lutar. Aí eles veem, o Abayama não vai dar conta dos três sozinhos. Eles ficam meio assim, será que o Abayama não sei o que lá, vai dar conta ou não? Eles traem o Abayama. Todos os membros novos do Heitor Ryu traem o Abayama, na cara de pau, assim, ó, Abayama, você tatiu, você não vai lutar com esse cara não, a gente dá conta aqui, você tem que sobreviver, você é o nosso mentor. Ah, foda-se, entendeu? Aí eles pegam e amarram o Abayama. O Abayama meio que dá uma bobeada ali, três peão, gruda ele e amarra o cara. E mobiliza o Abayama, o Abayama, caramba, o que vocês estão fazendo? Não, não é mais o Heitor Ryu, nós abandonamos. Vamos lutar os nove, os nove peão, acho que tem os nove peão lá. Todo mundo contra esses três, sem as regras do Heitor Ryu, que é de um a um uma luta justa no Manamano, que é uma das regras do Heitor Ryu, que não é bem aplicado no anime também, a gente fica meio no ar. E aí tem essa, aí eles, os três ficam meio assim, caramba, pegaram o Abayama, os três melhores dos que estão ali, dos discípulos, os novos discípulos, pegam o Abayama e vão correndo com ele para um outro lugar, para onde ele é uma viela, uma rua. O Git não vê o Abayama ali, ele não vem de cavalo atrás dos membros da Rock Dan, isso não acontece no mangá, o que acontece é que o Git acaba tropeçando com o Abayama na rua, onde o Abayama está fugindo, está sendo levado, carregado pelos três discípulos da Heitor Ryu, os mais poderosos, os mais fortes. E aí sim o Git encontra o Abayama, e aí sim o Abayama explode as cordas que estão prendendo ele, mesmo com um braço só, de tão puto que ele fica, porque ele está puto pra caramba com o Git. De fato, ele está muito puto com o Git, aniquilou muita gente da Heitor Ryu naquele jantar de envenenamento, e ele ficou vivo, embora ele tenha ficado quase morto, ele sofreu ferimentos no mangá, no anime, ele só ficou nocauteado e ficou estranho no anime, ficou bem ruim no anime. E no mangá ele volta ali, puta, puta da vida com sangue nos olhos e fala, não, eu vou acabar com o Git, derrubar esse cara. Enquanto isso, fica de fato os outros, que são os discípulos novatos da Heitor Ryu, lutando contra os três Rock Dan, e eles não andando nem pro cheiro. É bem aquilo que acontece mesmo, é um por um caindo, de maneiras diversas. Tem todo um trabalho de página, de diálogo ali, principalmente o holandês com o outro holandês, tem uns diálogos mais profundos, mais detalhados, tem um outro personagem que morreu e não teve nem fala, e ele tinha fala no mangá, que dava uma aprofundada, um relacionamento interno ali, porque eles têm um desenvolvimento da personalidade e da postura deles como Ito Ryu, todos eles, os nove, tem um pouco de personalidade no anime, não, no anime eles são coadjuvantes descartáveis, ali é só pra levar sangue e explodir, o que é muito triste, porque engrandece muito, essa saga, nesse tanco aqui, nesse 14, cara, é o destaque deles, onde esses novos Ito Ryus mostram porque eles eram de fato já samurais, pessoas honradas, e mostram a integridade deles como profissionais, né? Aí no mangá, no anime não ficou isso não, no anime ficou bem mal. Tá, a gente deixa passar, vai, tem que acabar o anime, destruíram com todos os novos Ito Ryus, destruíram com a saga da Bayama dele, lembrando do passado dele, quando ele mata o vô do Onotsu, que não tem ali o flashback dele quando ele tá lutando com o Git, a luta com o Git é muito melhor, muito mais complexa, tem estratégia, essa luta com o Git nem mostrou o Abayama vs Git, nem mostrou o quanto é complicado, o Git leva um pau do Abayama, leva um pau fudido, o Git só ganha do Abayama por um detalhe, de ele conseguir sacar como a corrente funciona, a corrente já tem uma limitação de movimento de alto pra baixo, por culpa da, que são duas correntes, e elas se enroscam, elas se tornam previsíveis em um momento específico dos golpes que o Abayama gira a ela, porque os golpes acabam sendo previsíveis, e nisso o Git consegue fazer uma estratégia e desarmar o Abayama, e aí sim ele soca o Abayama no chão e começa a meter porrada nele, mas até ele conseguir fazer isso, ele leva um couro, não sobra nada do Git, o Git ele não ganharia do Abayama se o Abayama fosse um pouco mais novo, e se ele tivesse outro braço, com certeza o Abayama é muito forte, e tem todo o rolo do Abayama com o filho dele, com as novas gerações, a profundidade da relação dele com o próprio Anotsu, que não é trabalhado nesse episódio, e não tem como ser trabalhado. Esse episódio é fraco, é só a luta mesmo, mas as lutas até são ruins na verdade, esse episódio foi bem fraco. Tem um rolo ali com a Ryakurin, que dos três Itohiyus que estão ali, os três mais fortes, a Ryakurin ganha dos três, não sozinha, quem ajuda ela na verdade, que mata um deles é o Mitaki, o Mitaki é o cara do bumerangue, que é o samurai braço direito do Habaki, Kagimura. O Git não decapita aquele cara que atropela ele com um cavalo, aquele cara lá, ele age pra caramba, ele desvia das setas da Ryakurin, e a Ryakurin saca como ele desvia, ela só ganha dele por último, ele fica vivo, ele vai com o cavalo e vai embora, aí ela começa a lutar com aquele outro cara lá, que é o segundo, que tá com as plaquetinhas de túmulo, e ele não morre daquele jeito, ele joga a espada dele, ele tenta acertar a Ryakurin, a Ryakurin tenta fugir, ele remessa a espada, ele derruba a Ryakurin, a Ryakurin bate o ombro nele e joga ele num tipo de guia e ele quebra o pescoço. Foi muito sem querer que ela matou ele, foi muito na cagada, a Ryakurin não tinha chance nenhuma assim, no Manamano, só que ela ainda mais não tá grávida pra piorar. Aí sim entra aquele peãozinho desgraçado, que pega ela de surpresa e mobiliza ela, e a Ryakurin é o alvo de estupro predileto nesse anime, puta que pariu. Agora esse babaca da rockdunk aí estupra ela também, completamente doentio. No mangá é bem pior, bem pior. E aí sim chega o cara do bumerangue, o Mitaki, joga o bumerangue nele, ele não mata com a espada, joga o bumerangue, é muito importante, aquela arma é muito legal. Ele vai e ataca ele com o bumerangue e ele desvia, mas depois o bumerangue volta e ele toma no rabo, porque o bumerangue volta. Mas aí a Ryakurin termina com esse idiota, esse estupradorzinho de merda, doentio, que entrou na Iturriu só pra se aproveitar da sua doença, né, porque ele é um babaca doente. E aí volta o cara que foi com o cavalo e vai lutar com a Ryakurin, ele é muito rápido pra desviar, a Ryakurin saca como é que ele desvia das coisas e joga uma seta já meio que torta, que ela sabia pra onde ele ia desviar e ela prevê. Aí acerta ele, aí mata. E a seta é envenenada, se eu não me engano é envenenada, acerta a Ryakurin. Mas a Ryakurin é um cagaço pra derrubar a estrelinha, é um cagaço do caramba, dá mó nervoso nessa parte do mangá. E aí, sim, o Git e a Ryakurin, junto com o Rabaki, tem aquela conversa e eles estão indo pro porto, que é o local de fuga, né. E eles falam, ó, o Anotus vai fugir, como é que a gente pega? Tem navio pra caramba aqui. Ah, o Rabaki chega e fala, vamos genocidar todo mundo. Assim, tipo, o Mitaki, olha, filha da puta, você vai matar todo mundo? E manda todos os Hokidan matar geral. O porto inteiro morre. Assim, todos os mercadores, os carregadores, os villagers, todo mundo é assassinado, assim, de graça. Aí chega no barco da Maki, né. A Maki tava ali se escondendo com um dos barcos, de fato, da fuga, né. Ela tava ali, eu não sei, eu não lembro do mangá, bastante detalhe nessa parte, mas tem uns blefs do Anotus nessa parte. Tanto é que tem os arqueiros, né, que vocês vão ver depois. Que no fim do episódio também acontece o desdobramento da fuga do Anotus, o porquê esses arqueiros estão ali. Mas de um modo ou de outro, aquele era o plano A, assim, se desse tudo certo. Aí tem o plano B, que são os caras dos outros barcos dos arqueiros. No caso, no plano A, tá a Maki ali no barco, no porto. E aí chega os Hokidan. É, eles matam os coitados ali que estavam cuidando do barco. Vou passar os slides, precisam de poucos slides, mas vou passar. Também não tem artigo essa semana, logicamente. Aí a Maki chega ali e dá um couro no Hokidan. Dá um couro fudido no cara do Munchaku. Dá um couro no cara da lança. O cara da lança, ele nem sabe em japonês, ele sabe em holandês. Dá um couro fudido mesmo, não dá nem puxeiro. Chega num ponto, vocês viram isso no porto lá, que o Rabako chegou, nós sete vai morrer. Essa mulher vai matar, né, vai matar todo mundo. Os sete não dariam nem puxeiro pra Maki. A Maki, em full power, né, ela sempre tá doente, embora ela esteja debilitada ali. Ela quase matou o cara do Munchaku em dois segundos, né. Aí chega, o cara, vamos fugir. O cara da lança meio que dá um step ali no barco e lá foge com o cara do Munchaku. Aí o cara da lança, o cara do Munchaku consegue fugir. Aí os samurais lá discutem com o Rabako, que tá aniquilando, genocidando todo mundo. O Rabako chega, ó, eu tenho permissão de matar. E aí fica nessa. Aí os samurais vão enfrentar a Maki. A Maki é aniquilando os caras. Não dá nem puxeiro. Aí, tem uma cena importante. Só vendo pelo slide, esse cara gordinho é muito legal a morte dele, cara. Dá muita dó dele. Ele é o único em Torrio que consegue matar um Rockdown. Ele mata o cara do veneno, que é aquele desgraçadinho ali que tem ácido, né. Ele não é do veneno, é do ácido. Ele literalmente faz um buraco no estômago do coitado. E ele fala, ah, já vou morrer mesmo, você vai junto, hein. Enfia a cabeça do cara no estômago e o cara mata por tabela, pelo próprio ácido que foi utilizado nele, o Rockdown. É uma luta interessante e triste. Todos os Torrios ali são legais. A maioria, tirando aquele babaca que tenta estuprar a Hyakurin. Mas todos esses Torrios são muito legais. Essa nova geração. E dá muita dó. Você fica assim, tipo, com o coração na mão igual a Baiana, cara. Você tá nessa. Você fica nessa. Mas voltando pra Maki. Então, temos a Maki. Aí chega no Rabaki. O Rabaki olha, puta merda. Não dá. Aí chega o Manji ali. Ele chegou com a Rin, né. E encontrou também o Gitchi e a Hyakurin. Mas ele chegou com a Rin, deixa a Rin lá com o Gitchi e a Hyakurin. E vai ajudar a Maki. Por, sei lá. Não ser ao certo. Vai ajudar a Maki. Aí ele, de fato, dá um remédio ali feito do fígado. Do aquele executor desgraçado que cortou os membros dele várias e várias vezes. Quando ele tava preso. Então. Parar os slides já. Então. Ele dá um remédio paliativo ali pra Maki recuperar o fôlego. E aí acaba o anime. Nas flechas. Os arqueiros socando flechas pra todo mundo ali. Eles iam enfrentar o Rabaki e os rockdans ali no Kais. Mas aí chega esses arqueiros que são contratados do Onotsu. Amigos do Onotsu. Eu não lembro o certo do mangá. Mas a gente vai descobrir quando eu releio o finzinho das partes do mangá no episódio. Nos dois últimos episódios. E no último volume também. No último duplo de tanko, né? Falta dois tankos pra adaptar. Que são as lutas finais. Contra todos os rockdans. Onde a Maki luta. O Manji luta. O Gichi luta. E o Rabaki e o Anotsu lutam. Todo mundo vai sair na mão. E eu não lembro o nome dos rockdans. E nem dos ritorios. Tem nomes demais aí nessa parte. Então deixa pra lá. Mas é isso, pessoal. Se foi um episódio fraco. O que salvou ele foi a Maki. A Maki mata a pau. A Maki chega ali e rebenta. Essa arara aí que tem no vizinho. Enfim. Um modo ou de outro. É foda, cara. Porque é muito triste. Essa parte no mangá. Principalmente a Abayama, cara. Eu fico realmente sentido. Abayama é um dos meus personagens preferidos. Acho que é o meu Ito Ryo preferido. Acho que eu já falei isso. E, cara. Destruir o personagem. Fazer o quê? E Ito acabou já. Ito Ryo mataram todo mundo. Só sobrou o Anotsu e a Maki. E o Rabaki, ele tá ali no coteado. Mas, enfim. Sobrou o Anotsu e a Maki. Mataram todo mundo. A Maki tá morrendo. Tá com a doverculose. Tá bem debilitada. Tem agora os últimos rockdans. São os mais fortes. O cara do Montyaco. O cara da lança. E o cara da armadura. E das espadas, né? Aquelas espadas absurdas. Que ele carrega toneladas no corpo dele. Tanto que ele é invulnerável. Os carinhas da Ito Ryo foram tentar bater nele. E bateram em ferro, né? Porque ele é ter o corpo inteiro cobrido com uma full plate fudida. Fora isso, o que mais dá pra falar? Ah, tem alguns detalhes no mangá que, enfim, engrandecem, né? Não tem muito o que dizer. Acho que é isso. Não vou acabar por aqui. Não vou ficar me enrolando, não. Porque são detalhes que só lendo o mangá. Mesmo que no anime, putz. Teve que ser puxado e corrido. E foi chutado. Não tem o que falar. O episódio foi fraco. Vamos ver se eles animam uma luta emocionante no fim. Porque de enredo o anime tá ruim. De enredo e roteiro tá uma bosta esse finzinho aqui. Não dá nem perceber, né? Nem tem roteiro, na verdade. Então não dá nem perceber que tá ruim. E as lutas tão... A luta do Habaki com... Habaki não. Do... Abayama foi... Com o Gitch foi fraca demais. Não chegou nem aos pés, assim, da luta dele no mangá. E essa parte da Mac também não... Embora tenha engrandecido o episódio, eu não convencei. Mas é isso aí, pessoas. Obrigadão. E até o penúltimo episódio. E tomara que na semana que vem eu tenha o artigo junto. E correr pra fazer o artigo agora. Falou, pessoas. Obrigado por virem. Até o próximo. E até o próximo.